Demais, demais, quase zero. Pode passar aí pra gente. Vou te encaminhar agora pelo Whatsapp, calma aí. Montei aqui maluca em sinistro. É qual que tu falou? Essa é a NZ. E qual a outra que estou jogando? 4. H4? Blikster. MZ? Não, STG é 44. E agora 4 também, é de sub, né? Caraca, a MP 40 de longe. Porra, quantas balas eu não derrubo... Quantas pessoas eu não derrubei com a MP 40 de longe? Com a do chão ainda. Caraca, mano. Muito boa. Caraca, mano. Tô louco. O inimigo entrando na Orbe. H4. E eu catei uma... Arma do Godzilla. Caraca, ele tá muito forte aí, a NZ, cara. Empire, mano. A NZ que eu só consigo que eu te passei, Robert, tá muito forte. É? Vou botar ela muito forte, muito forte. Mas ela tá... É Orbe Weaver, né? Orbe Weaver. Isso. O clano e a... O clano é coronha, cara. Recorre 0 e tá muito forte. Mas ela tá com... Velocidade... O bullet, velocidade dela... Ela tá boa pra perto ou ela tá boa pra... A cadência dela tá um pouco mais lenta do que com o clano de rajado. Mas compensação recorre 0. Ainda não chega até a cadência da bar, não. Ainda é machado. Resurgência. Corram pra zona 5. Eu gosto da bar. Camp? Camp? Vamos, então. Onde é camp? É, tem loja lá, não tem? Pois não tem loja, não. Ah, tá. Ih, não tem? Não tem, fica complicado. Mas tem um cara chegando aqui, ó. Quer ir logo aqui, ó. Quer ir logo aqui, ó. Quer ir logo aqui, ó. Onde tem loja? Do lado? Bom, vocês já pousaram, então agora vamos. Já finalizei um. Nossa, eu vi. Ah, já morri. Vem lá, vem, gnevão. Vem lá, vem, gnevão. Nossa. Ah, que lenda porra. Caralho, mano. Aqui, tem um aqui, ó. O que deu aí? Chegando em vocês aí, ó. Eu vi. Lá na última tenda. Na última tenda. Caranquei, no laranja. Na última tenda, isso. Corre isso, Gray, mano. Deixa ele correr atrás de tu. Ele tá indivíduo. Aí, pegou o carro. São dois. São dois, são dois. Tá indo azul. Tá indo azul. Tá indo azul aí, da tenda aí, ó. Aí, PKD, PKD, mano. Quem que tá derrubado lá tá... Nevão. Ai. Ai. Nossa. Mano do céu. Ia ser louco, ia ser louco. 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 Porra, tá carregando a porra da arma há três anos. Cuidadinha aqui me matar. Fica aí, fica aí, fica aí. Vai, vai. Vai, vai. E ela tá particular aqui, ó. Já regaram, hein? Já regaram mesmo. A vergonha do céu. Bota o truque aí no helicóptero. Deixa eu... Aí tá meio umas bomba. Mas deixa eu... Pousar ele com carinho aqui. Ó. A lá, a lá, a lá. Deitou? Eu ganhei. Aaaaaaah, eu ganhei. Eu falei que eu ganhei. Viva anti-tank, preparado! Vai mandar pegar a munição. Caralho! Os caras pegaram o loadout já, hein, galera. E toma aqui, ó. Os quatro ali, ó. Aqui, ó. Pega essa arma aqui, ó. Arma dele. Pula do telhado, pula do telhado. Pula do telhado. Onde vocês estão? Tá. Vem pra cá, não. Vem pra cá, não. Ah, não. Vem aqui, porra! Caralho, eu não consigo, mano. Não tá no telhado, não. Tá na sacada. Viva a gente tá por baixo. Que não. Não. Os reforços estão a caminho. Vou na caixa. Aí, ué, traz você, laranja. É o Grimo, é o Grimo. Entrou aí, Grimo. Entrou aí, Grimo. Aqui, Roberto. Ele plantou, ele plantou, ele plantou. Eu não consegui ver. Tava no teu pé. Porra, eu saí, o cara... Porra, que merda, mano. Aí, eu tomo de costa o cara mirado. Aí, eu perdi pra caralho. Não sei o que eu tô. É o tempo de eu pegar meu café. Porra, merecia uma marcação, hein. Não consegui, eu tava derrubado. É? Não consegui. Tava derrubado ou não? Tava morto. Tava naquela câmera visão aérea. Porra, mano. E eu que derrubei o cara, mano. Mas não consigo ver, cara. Vou lá na caixa, hein. É, o meu café eu só pego depois. Caralho, pico. Vai ser essa aqui mesmo. Não, nada a ver. Talvez tenha como buscar eles. É em cima. É em cima, tem que subir, Grimo. Aqui, ó. Eu roubei um, eu roubei um. Ah, meu ovo que tinha que pendurado aqui. Olha, joga bomba ali, Fabiano. Pelo amor de Deus, que aí tu mata todo mundo. Em cima de você, exatamente em cima de você. O Fabiano tá de... Mina de superfície. Eu vou morrer. Não, não, bomba. Joga bomba em cima de você. Não, tô com detecção. Mina de superfície, ó. Falei. Devia ter jogado lá, cara. Joga lá e abandona o lugar. Entendeu? Pra pegar os trouxas. Jogou? Tem mais uma aí. Cair na caixa, dá pra cair? Cara, dá. Tem que ser rápido. Dá sim. Porra, só para. Ah não, nada a ver. Nada a ver. Porra. Aí. Eu quero saber onde você sentex pegou, cara. Pega desculpa. Pega desculpa. Pega desculpa. Pega desculpa. Tá pulando, tá pulando. Tá pulando, tá pulando. Nossa. Nossa. O cara bota cara na janela exatamente na hora que eu to passando. Porra. Nossa, eu consigo mais uma vez? Dois. Ué, peguei um ANZ do Xole boa mesmo mano. Era minha, po. Uma verde, né? Ah? Uma verde? Não, toda preta. Ah, porra, olha como é que o boneco, eu tô pedindo pro boneco pular direitinho, cara, o boneco pula todo todo, cara, eu sei que tem mina lá, eu fiz todo o parkour pro boneco não bater nas duas minas, aí o boneco faz exatamente o que eu não quero, ele sobe sozinho nos bagulho, caralho, mano, ó, o cara ainda me viu, esse jogo é uma merda, mano, eu ainda tenho, eu ainda tenho uma janelona lá pra me dar a costa, nem sabia daquela janela, ou seja, eu ia morrer de qualquer jeito. Ai, vamos subir aqui, vamos se foder, hein. Sete segundos, aí nem tem arma, né, tô vendo vocês andando, não tem nada de loot, ah, não, tem um. Aí, filha da puta, puxa do caralho. A gente tá indo pela escada. Ah, como é que eu sabia que eu tava aqui? Eu ainda sabia que eu tava aqui. Boa, mano, ele é foda, mano. Deitei ele, Grimo. Eu troquei duas vezes de arma. Como é que você tá feito pra eu voltar rápido? Isso, boa. Abrir agora. Aí, ó, abre isso aí, abre isso aí, abre isso aí, abre isso aí, ó. Abrir isso aí, dá pra eu voltar. Esse bonde. Você recebeu mais uma chance, vai lá! Polite azul. Peguei um aqui. Aqui, 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 atrás. Tem loot aqui dentro. Tem loot aqui dentro. Colegas de Esquadrão, recuperação aqui. Sejam bem amigos. Agora é tudo ou nada. Resurgência é indisponível. Tem loot de grau. De onde vocês tomaram, mano? De onde? De onde? Peraí, de onde? Peraí, de onde? Qual foi a posição que vocês tomaram? Ali mesmo, eu só falei tiro pingue. Ele tá aí embaixo, na graninha. Eu vi, tô vendo ele, tô vendo ele. Quebrei ele. Porra, impossível. Tem o, tem o, tem o, tem o, tem o, tem o. Maraca, consigo. Claro. Eu vim, eu vou clicar esse aí. Vai tomando, rabo, cara. Quatro. Uns quatro, é isso mesmo. Só tem ele aqui, ó. Ó. Tá na loja. Tô com caixa de munição, hein. Cara, será que eu vou de um... Quilo? Ó, tem uma arma boa aqui, cara. Vidro. Ó, aqui, ó. Essa caixa aqui, ó. Baixa, em cima? Acho que é em cima. Fugiu. Fugiu. Ó, compra alguma coisa aqui na loja? Não tem loja. Eu preciso de plate, cadê? Não tem loja. Eu tenho, eu tenho, eu tenho plate, hein. Ó, tem engarrado aqui na... Deixa eu passar plate azul, azul, verde. Ah, dá porra. Um, dois, três. Aqui, ó. Aí, ó. Tô vendo, gente? Eis, com certeza, a confusão é aqui, como sempre, galera. Aqui, plate, plate, aqui, ó. Plate, plate, dois, pelo menos. Valeu. 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 Olha ali, o cara tá ali embaixo, ó. Compraram aí. Compraram aí, ó. Tem sim ali, ó. Prova de mim. Olha quanta gente lá em cima. É, tem gente pra caralho. Um ataque agora, hein. Porra, vem. Eu tô com uma grana. Eu só não tenho dinheiro. De, é... Loja. Tô aqui loja, né. Galera, vamos ter que ir daqui, hein. Vamos pela esquerda. Ah, vamos aí, não? Outro, mano. Show de sacanagem, mano. Esquerda, cara. Vamos pela esquerda aqui com o Grima. Quebrei muito ele. Aí, ó. Ah, tô sendo caçado, bro. Porra. Caralho, mano. Aí não casti ela, não casti ela. Eu faço os bagulhos sozinho. Eu não tomei o... Olha. Caralho, sério? O cara me deu tanta bala assim. Varou até do... Aí, ó. Esse maluco aí, tá de fora. Boa. Olha lá. É esse maluco que me derrubou. A mesma quantidade de bala que tu deu nele, ele deu imenso. Só que ele me evaporou. Ali os cara vindo. Na tua frente, né, vamo? Não, não. Um pouquinho esquerda. Era só um tiquinho na esquerda. Ali, ó. Ó, esse pessoal tá aqui, ó. Jogando bala. Caralho, o cara, mano. Caralho. Caralho. O cara aqui na esquerda, mano. Era o... Era na loja. Caralho, olha só. O cara ali agora, mano. Caralho. 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 Caralho.